Salve, salve, Nação Azul! Tudo beleza? Vamos para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo as principais notícias do Cruzeiro. Fala, galera! Chegando com as quentes desta segunda-feira, é o Cruzeiro na preparação para o duelo contra a Ponte Preta, quarta-feira, no Moisés Lucarelli, em Campinas, o último treinamento nesta terça. Depois, o Cruzeiro viaja e fica concentrado em Campinas para o jogo da quarta. A bola vai rolar às sete horas da noite. Vamos ver o que fará o técnico Paulo Pessolano. Lembrando que não terá Neto Moura machucado, não terá Stênio suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Tem Bidu de novo à disposição, tem Jajá de novo à disposição. O Xayek deve ficar fora por causa de uma tendinite no tornozelo. Aí fica a expectativa, qual mudança o Pessolano pode fazer. Quem vai ocupar a lateral esquerda, se o Bidu voltar, ele concorre com o Cipriano e com o Kaique. Vamos aguardar também a lista dos relacionados, que será divulgada nesta terça-feira, depois da última atividade na Toca da Raposa 2. Hoje, o Rafael Cabral foi um entrevistado do dia na Toca da Raposa 2. E ele está aqui falando justamente sobre aquela informação que eu trouxe de forma antecipada, um ano a mais de contrato por causa do acesso conquistado. E foi a pergunta que eu fiz para o goleiro Rafael Cabral. Rafa, Samuel Venance, eu queria que você comentasse esse ano especial, o acesso confirmado. E como você tinha revelado lá naquela live que a gente fez, sobre um ano mais de contrato, caso o acesso fosse confirmado e esse objetivo também cumprido, que 2022, hein, Rafa? Ah, cara, eu vim aqui para isso, né? Esse era o intuito de, não só eu, mas todos os atletas que aqui estão, desde a nossa primeira conversa, todo mundo veio para cá com um sonho muito grande de recolocar o Cruzeiro na Série A, né? Porque a grandeza do clube dispensa comentários e todos nós estamos contentes e felizes. E, obviamente, essa questão contratual é uma meta que, graças a Deus, eu consegui bater, né? Digo eu, mas todo mundo, obviamente. E fico feliz pela renovação, né? Vim para cá, como eu disse, tentando construir a minha história, permaneci no clube com o mesmo objetivo. E agora é a gente pensar nos próximos passos, que é o título bem focado. Hoje teve mais um encontro do empresário do volante Felipe Machado com o Pedro Martins, diretor executivo de futebol. O empresário é o Neco Cirne, mas ainda o martelo não foi batido. Existe o interesse do Machado continuar, existe o interesse do Cruzeiro. Mas, dentro de uma realidade, vamos aguardar. Acho que até não vai definir tão cedo assim esta história. O volante Felipe Machado vem sendo aí comentado em alguns outros clubes e a gente segue apurando assim que tiver uma definição que vai ficar ou que não vai ficar. Eu vou informar para todos vocês aqui no canal. Está falado, pessoal? Ah, uma informação importante antes de fechar. Palmeiras e CIMED anunciam o patrocínio nesta terça do Cruzeiro. Quem sabe ainda nesta semana também. Uma informação que eu antecipei para todos vocês aqui no canal. Palmeiras e Cruzeiro serão patrocinados pela CIMED. E vamos aguardar os detalhes deste patrocínio. Obviamente, já afirmando, muita gente começou a fazer teoria de patrocínio master e tudo. Não será patrocinador master, mas será um patrocínio a mais para a gestão do Ronaldo aqui no Cruzeiro. Direto da toca, penúltimo treino do Cruzeiro antes do duelo. Contra a equipe da Ponte Preta, quarta-feira, 7 horas da noite. Moisés Lucarelli em Campinas, Cruzeiro que não terá o Neto Moura, que segue em tratamento. Não foi a campo hoje na toca da Raposa 2 e não terá o Stênio suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E um outro jogador que pode ser baixa é o Chay, que ficou fora aí da lista dos relacionados. Contra o Vasco, o Chay está com uma tendinite no tornozelo direito. Ele não foi a campo hoje, fez tratamento, então pode ser baixa também a ausência na lista dos relacionados. Já já está treinando normalmente, depois da pancada que recebeu. Bidu também treinando normalmente. Amanhã o Paulo Pessolano define a equipe que joga contra a Ponte Preta, fazendo alterações. Pelo menos duas, Pessolano, sendo obrigado para a vaga do Neto Moura e para a vaga do Stênio. Vamos aguardar qual time do Cruzeiro vai encarar a Ponte. A Ponte jogando aí a vida neste momento na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro, claro, de olho é no título. Porque se vencer, vamos falar mais uma vez aqui para a turma ficar com isso na cabeça. Se o Cruzeiro vencer a Ponte Preta, já pode ser campeão na sexta sem entrar em campo. O Grêmio teria que perder para o Sampaio, fora de casa. E o Bahia teria que perder para a Chapecoense, fora de casa. Se não acontecer essa combinação, com a vitória diante da Ponte, aí o jogo contra o Ituano. Se vencer, o Cruzeiro não depende de mais nada e garante o título da Série B de 2022. Uma informação importante, quarta-feira, atacante Rafa Silva vai ser julgado no STJD. Na quinta tem os julgamentos do Pessolano no pleno do STJD. E na quarta, o Rafa Silva será julgado pela expulsão contra o Criciúma. Quando ele acabou ali xingando o árbitro da partida. O Rafa Silva foi em curso no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O CBJD pode pegar de um a seis jogos, mas a pena pode ser substituída por advertência, caso a infração seja de gravidade menor. Não seja tão grave assim. É o que pode acontecer com o Rafa Silva, no máximo, pegar um jogo que ele já cumpriu. De qualquer forma, para o duelo contra a Ponte, ele está liberado, porque o julgamento será no dia da partida. De qualquer forma, para o duelo contra o Código Brasileiro de Justiça Desportiva.